Olá, 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 tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do Pré-Nem Legal. Eu sou o professor Aquila e na aula de hoje nós estudaremos Grandezas e Medidas 1, parte 2. Você já viu essa aula na aula anterior, mas agora nós vamos focar em outros pontos e resolver algumas questões relacionadas a esse conteúdo. Espero que você tenha uma boa participação na aula. Se tiver alguma dúvida, pause e volte esse vídeo para que você tenha uma melhor compreensão do conteúdo e assim aprenda Grandezas e Medidas. Mas sem perca de tempo, vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá. Grandezas e Medidas. Medir, estimar, comparar, tudo isso é Grandezas e Medidas, tá? Tudo aquilo que pode ser medido, contado, é uma grandeza. E as Medidas são os instrumentos que nós utilizamos para fazer as medições, ok? Nós vamos ver isso já no próximo slide. Vamos lá. Temos aqui alguns instrumentos de medida. Por exemplo, um instrumento é a balança. A unidade de medida é o quilograma. E no quilograma nós temos os seus múltiplos e os submúltiplos. E a grandeza que nós temos é a massa. Então quando se fala de grandeza de massa, nós temos como a unidade base o quilograma. Também temos a grandeza de comprimento, onde a unidade é o metro. E os múltiplos e submúltiplos. Professor, o que é um múltiplo do metro? Quilômetro, por exemplo, é um múltiplo do metro. E um submúltiplo? Centímetro, milímetro. Nós temos uma tabela para ver todas essas unidades na grandeza, ok? Também temos a grandeza de tempo, onde a sua unidade é a hora. E um dos instrumentos são relógios, cronômetros, dentre outros objetos. Também temos a grandeza de capacidade, onde a unidade é o litro. E aí nós temos aqui como exemplo, como instrumento, uma jarra medidora, ok? Nós temos vários instrumentos que podem exemplificar e podem ajudar a nós termos uma medição melhor dessas grandezas, ok? A partir das suas unidades. Lembrando que essas unidades aí são unidades internacionais. Elas valem em todos os lugares. Exceto em alguns países, como nós temos na unidade de grandeza, que é o metro. Em alguns lugares são as milhas, as jardas. Mas aí é outro assunto. Vamos passar para o próximo slide. As grandezas e as medidas estão presentes em nossa sociedade desde a antiguidade, graças ao sistema internacional de unidades, sua padronização foi possível, como eu falei no slide anterior. E nós temos aqui alguns objetos que servem para medir. Nós temos aqui balança, outra balança que serve para medir a massa. Temos a medida de tempo, um cronômetro, relógio. Aqui nós temos também uma balança, que nós podemos ver. Medida também de temperatura em Celsius e Fahrenheit. Também temos outra medida de temperatura aqui. Um exemplo de instrumento que utilizamos para fazer as medições, tá bom? Vamos lá. Agora, utilizamos os instrumentos de medição para atribuir valores às grandezas. Agora que você viu o conteúdo relacionado, o que é uma grandeza, né? Vamos para as atividades já sem perca de tempo. Vamos para a primeira atividade. Essa questão é a questão 5. Livro do segundo ano do Aprovenem está na página 83. Diz assim. O ano-luz é uma unidade de medida de comprimento muito usada por astrônomos para indicar distâncias muito grandes, como a distância entre as estrelas de uma mesma galáxia ou entre galáxias distintas. Ela corresponde à distância percorrida por um raio de luz em um ano que equivale a aproximadamente 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Vamos lá. O sistema Alpha Centauri está a cerca de 4 anos-luz da Terra. Pode-se afirmar que a distância entre esse sistema e a Terra em metro é cerca de... Temos aí as alternativas e elas estão em notação científica, onde nós temos a alternativa A, 9,5 vezes 10 elevado à décima segunda potência. Alternativa B, 38 vezes 10 elevado à décima segunda potência. Alternativa C, 3,8 vezes 10 elevado à décima quarta potência. Alternativa D, 3,8 vezes 10 elevado à décima quinta potência. E a alternativa E, 3,8 vezes 10 elevado à décima sexta potência. Aí agora nós vamos saber a que distância o sistema Alpha Centauri está da Terra, usando anos-luz. Nós sabemos que aí é 4 anos-luz. Vamos resolver essa questão. Sabemos que um ano-luz, como nós vimos aí, é 9,5 trilhões de quilômetros. Então nós vamos utilizar 9,5 vezes 10 elevado à décima segunda potência. Como são 4 anos-luz, então vamos multiplicar esse valor por 4. Vai ficar 38 vezes 10 elevado à décima segunda potência em quilômetros. Só que a questão ela pede em metros, então por isso eu vou multiplicar por 10 elevado ao cubo aqui, que é mil metros. Então nós teremos 38 vezes 10 elevado à décima quinta potência. Mas aí, pessoal, de onde é que apareceu esse 10 elevado a 15 aqui? Vamos relembrar aqui, multiplicação de potência de mesma base. Nós repetimos a base, somamos os expoentes. 12 mais 3, nós temos 15. Então nós temos que os 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros vão ser agora 38 quatrilhões. Nossa, é muito número. Mas vamos lá. Ficando dessa forma aqui. Como nós estamos trabalhando com notação científica, os números têm que estar entre 1 e 9. Por isso eu não posso utilizar o 38, tem que ser 3,8. E aumenta uma casa. Observem aqui, estava aqui após o 8, a vírgula vai andar para a esquerda aqui, e nós temos aumentando mais uma casa. Então é 3,8 vezes 10 elevado à décima sexta potência em metros. Isso dá, como eu falei, 38 quatrilhões. Ok? Portanto, o sistema Alpha Centauri está a cerca de 3,8 vezes 10 elevado à décima sexta potência metros da Terra. Isso equivale à alternativa E. Muito cuidado, porque você poderia ter acabado a questão bem aqui, onde está, onde eu estou apontando aqui. Pois já tinha uma alternativa com esse valor, mas em notação científica, como eu falei, tem que estar entre 1 e 9. Ok? Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Livro do segundo ano do Aprovenen está na página 83. Para desenvolver um projeto de refrigeração e aquecimento de ambiente, um engenheiro civil precisa calcular a massa de ar contida no hall de entrada de um hotel. Ao efetuar as medições do local, anotou que o hall tinha a forma de paralelepípedo reto retângulo, com 1.420 centímetros de comprimento e 55 decímetros de largura e 4 metros de altura. Sabendo que a densidade do ar é de aproximadamente 1,3 gramas por decímetro cúbico, qual é a massa de ar desse hall? Vamos lá. Temos aqui as alternativas e nós vemos que está em quilogramas. Ok? Então, nós vamos resolver essa questão a partir disso, que nós queremos saber qual é a massa de ar desse hall. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o volume do hall do hotel. O volume vai ser 1.420 centímetros vezes 55 decímetros vezes 4 metros. Vou transformar tudo em metros, ok? Perdão, em decímetros. Como você pode ver aqui, DM de decímetros. 1.420 centímetros é 142 decímetros. O 55 já está na unidade que nós queremos e o 4 metros vai ficar 40 decímetros. Lembrando que decímetros é 10 centímetros ou 0,1 metro. Então, nós temos aqui essa multiplicação, vai ficar 312.400 decímetros cúbicos, ok? Se cada decímetro cúbico de ar tem aproximadamente 1,3 grama, então 312.400 decímetros cúbicos de ar tem. Vamos lá. É só multiplicar. Vai ficar 4.600.120 gramas. Isso dá 406,12 quilos. Portanto, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Questão 7. Livro do segundo ano da Provenente está na página 84. Essa questão. Vamos ler o que a questão pede. João tem dois contêineres, o primeiro no formato de um paralelepípedo reto-retângulo, de medidas 3 metros, 4 metros e 9,75 metros. E o segundo no formato de um cilindro reto, de altura 9,75 metros e 2 metros de raio da base. Se o primeiro contêiner for totalmente preenchido com água e, a seguir, seu conteúdo for despejado no segundo contêiner, podemos afirmar que o segundo contêiner, vamos ver as alternativas, alternativa A, será preenchido apenas parcialmente. Alternativa B, ficará totalmente preenchido sem transbordar água. Alternativa C, transbordará menos de 1 metro cúbico de água. Alternativa D, transbordará mais de 1 metro cúbico de água, mas menos de 4 metros cúbicos de água. E transbordará mais de 4 metros cúbicos de água. Agora nós vamos descobrir como vai ficar essa, se eu transportar do paralelepípedo para o cilindro, a água. Vamos lá, resolver. O volume do primeiro contêiner em metro cúbico nós teremos da seguinte maneira. 3 vezes 4, vezes 9,75 é igual a 117. Aqui está em metros, tá bom? O volume do segundo contêiner em metro cúbico fica 122,46. O que nós fizemos aí? Como é o volume de um cilindro? π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Temos igual a 39π. Multiplicando, substituindo π por 3,14, nós temos 122,46 metros cúbicos. Observe que o volume 2, que é o do segundo contêiner, que nós estamos falando do cilindro, é maior. Agora nós vamos ver qual alternativa se encaixa melhor para essa questão. Vamos lá. Então, vai dar aproximadamente 122,5 e calculando, logo, V2 é maior que V1 e sobrará espaço no segundo contêiner. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, ok? E vamos para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Questão 8, livro do segundo ano do Aprovenem, na página 84. Vamos resolver essa questão? Roberto vai revestir o fundo de uma piscina retangular de dimensões 5 metros por 9 metros, com azulejos quadrados de 30 centímetros de lado. Para ter uma margem de segurança, ele deve comprar 10% a mais de azulejos que a quantidade necessária. Sabendo que esses azulejos são vendidos em caixas com 25 unidades, Roberto vai comprar, vamos lá, as alternativas, 550 caixas de azulejo. Alternativa B, 500 caixas de azulejo. Alternativa C, 36 caixas de azulejo. Alternativa D, 22 caixas de azulejo. E alternativa E, 20 caixas de azulejo. Vamos resolver essa questão para saber quantas unidades ele irá comprar. Nós vamos calcular a área A do fundo da piscina e a área S de cada azulejo. Vamos lá. Nós temos então que a área será 5 metros vezes 9 metros. Só que antes de fazer o cálculo, nós vamos transformar em centímetros. Mas por quê? Porque o azulejo está em centímetros para facilitar o nosso cálculo. A gente já transforma antes de multiplicar, tá bom? Então, 5 metros, 500 centímetros. 9 metros, nós temos 900 centímetros. Vai dar 450 mil centímetros quadrados a área do fundo da piscina. Agora, vamos calcular a área do azulejo. Temos então aqui, 30 vezes 30, 900 centímetros quadrados. E aí, é só fazer a divisão para sabermos o resultado. Logo, a quantidade de azulejo necessária para cobrir o fundo da piscina é 450 mil dividido para 900. Serão utilizados 500 azulejos. Como cada caixa tem 25 azulejos, a quantidade de caixas que deve ser comprada é dada por. Nós temos aí, 500 dividido para 25 vai ser igual a 20. Portanto, a alternativa correta é letra E. Nós vimos essas questões e agora estou agradecendo vocês por esses momentos que vocês ficaram aqui comigo para aprender mais uma aula sobre grandezas e medidas. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.